Cara, eu tava vendo as entrevistas de ontem, né, depois do jogo, vi a entrevista do Turra, vi a entrevista do Eric, vi outros jogadores que passaram ali pela zona mista, pela Monique Vilela, que tava lá e possibilita a gente ter acesso a esse conteúdo, trabalho muito bom da Monique, e eu vi uma entrevista do Terence que me chamou a atenção, velho, do Terence sendo bem direto, cara, falando que se sente muito mais à vontade jogando mais como um meia, mais centralizado do que um ponta, né, porque o Terence não é ponta, a gente vai entender isso, a gente trouxe aqui alguns campinhos pra debater, mas eu queria falar sobre essa declaração primeiro, eu acho que quando o jogador, ele deixa claro isso pra imprensa, quando o jogador comunica que ele tá jogando numa posição que não é a mais confortável pra ele, isso faz eu pensar bastante, assim, talvez o jogador esteja chegando no limite, né, talvez o jogador tenha se sacrificado ali pela equipe pra jogar, pra ter uma minutagem maior, mas, assim, não é nenhuma informação, mas, assim, é uma tese que eu tô tendo aqui com vocês, porque eu acho que o Terence, cara, assim, de todos os jogadores do Atlético, pra mim é o mais talentoso, bicho, ele e o Vitor Roque ali, talvez o Fernandinho, mas, sei lá, eu fico mais impactado com os lances do Terence, então a minha impressão é, o Terence, ele tem que estar onde ele se sente confortável, ah, Thiago, mas no meio, tem o Vitor Bueno, ele tem que jogar mais na ponta, cara, vamos trocar essa ideia, porque, por exemplo, é mais ou menos assim que o Atlético vem jogando o campeonato inteiro, né, do meio pra frente, você tem Eric Fernandinho, aí o Vitor Roque eu botei porque eu acho que é muito titular, você tem Canóbio por um lado, você tem Terence pelo outro, Vitor Bueno centralizado. É uma formação que, assim, eu acho que o primeiro ponto dessa formação que pega, é talvez o que mais incomode o Terence, é o fato dele ter que, como ponta, voltar pra marcar, sabe? Eu não acho que o Terence seja um cara que se sinta confortável na hora da recomposição, porque, assim, o Kelvin não pode ficar sozinho, tem que ser o Terence pra descer e fazer essa dobradinha, o Terence marcando pelo lado, não sei, velho, ele marcando pelo centro, ele tem menos compromisso defensivo, eu acho que esse é o primeiro ponto a ser falado. E, cara, é muito claro ali, né, o Vitor Bueno, ele, na teoria, ele tá numa posição mais central, onde a bola naturalmente passa mais por ele, ele tá numa zona onde, quando a bola estiver no campo ofensivo, ela vai passar mais por essa zona, e o Terence vai precisar, inclusive, do Vitor Bueno pra bola chegar no setor dele. Então, eu acho que tem esses dois pontos nessa formação inicial, não é assim que o Atlético ataca, né, sempre deixando um pouco mais claro, o Atlético costuma atacar sim, quando joga com dois meias, o Kelvin avança, o Terence vem pra dentro, aí você tem o Vitor Bueno e o Ponta lá do outro lado. Mas mesmo assim, cara, eu acho que quando você joga com essa formação, você evidencia muito seus meias, você bota ali muito, é, muita expectativa, muito do seu jogo nos seus meias, e quando você, assim, evidencia algum jogador, seu adversário, ele também vai olhar de maneira mais clara e específica pra esse jogador. Por exemplo, se o Atlético joga com dois pontas, a defesa, ela vai ficar um pouco mais aberta, porque ela vai ter que pegar esses dois pontas e gera mais jogo pro Terence. Sabe, quando joga com dois meias, é só fechar uma zona central que fica mais desconfortável pra todo mundo. E não necessariamente, por exemplo, o Atlético, ele fica com a bola suficiente pro Terence vir pro lado e o Kelvin, dá tempo do Kelvin subir, dá tempo do Kelvin avançar. Então acaba ficando um cenário que é o Terence ali no meio e tal, e o Kelvin não sobe, então fica um time só com um jogador aberto pelo outro lado, que acaba sendo o Canóbio, o Coelho, enfim. Agora a gente vai falar do Terence por dentro. Veio fora de ordem, mas a gente tá conseguindo se virar. Que foi mais ou menos assim que a gente jogou ontem, né? Eric Fernandinho, Terence, Canóbio e Coelho. Então acho que o Terence acaba ficando numa posição de mais destaque, o Terence acaba ficando nessa posição central, nessa posição onde a bola vai passar mais por ele. E acho que assim, quanto mais a bola passar pelo Terence, a gente ganha mais, porque é o cara das coisas diferentes, é o cara do Coelho na cartola, é o cara dos lances que impressionam mais. E cara, tem um ponto que, de certa forma, você aproxima Terence e Roque, né, velho? Cara, você ter Terence e Roque ali perto, eu acho que você ganha muito, porque, assim, todo mundo sabe quão bom é o Terence e quão bom é o Victor Roque. Então, talento junto é muito legal. O Terence também se aproxima, por exemplo, do Fernandinho. Então, de verdade, assim, acho que são jogadores ali que acabam se autopotencializando, podemos dizer assim, né? E o Terence, ele entra nesse cenário. Eu compreendo que o Terence, junto com o Victor Bueno, os dois se dão muito bem. Mas, repito, eu acho que o jogo fica muito evidente ali neles. Porque, por exemplo, quando o Atlético, ele ataca assim, e o Atlético, quando joga com os pontos, ele muda menos de posição os outros jogadores, você tem Coelho de Canobe aberto, então você vai obrigar a sua zaga, a zaga adversária, na real, se alargar mais. E esses pontos, eles podem fazer jogadas de fundo pra pegar o Terence chegando pra bater, e o Terence, ele adora aproveitar essas jogadas de fundo. Se tu pegar o começo do Terence, cara, ele e o Vitinho se entendiam muito, sabe? Porque era jogador que ia até o fundo, a bola sobrava pro Terence ali bater de frente. Então, assim, quando você tem essas variações de altura da defesa adversária, eu acho que você potencializa muito quem tá chegando pra ver o jogo de frente. Ontem, por exemplo, foi um jogo que o Terence atua na faixa central, e acho que se comportou bem, vou ser bem sincero com vocês. Achei que o Terence, nesse sentido, ele fez um bom jogo. Acho que povoou ali bem o meu campo, criou oportunidade, conseguiu se conectar bem junto com o time. O meu único ponto em relação ao Terence centralizado é a gente começar a refletir em relação aos pontos, né? Eu acho que é o momento que a gente começa a pensar se os pontos são realmente a solução ofensiva pro Atlético, ou se o Atlético deveria jogar com o meio campo um pouco mais... com mais gente no meio campo, concentrando mais gente no meio campo. Aí, por exemplo, me vem a Argentina, campeã do mundo, na minha cabeça, sim. Uma Argentina que tinha, por exemplo, McAllister, Depou, Enzo, e tinha mais um no meio, em vários momentos, assim, principalmente quando o Di Maria não podia jogar. Confesso que eu esqueci o outro. Mas... Deu muito certo, né? Você tinha Messi na frente, junto com Álvares, aí dá pra fazer o paralelo Terence e Roque, né? E você tinha um meio campo que te protegia muito, que corria muito por você, que buscava recuperar a bola o mais rápido possível pra você fazer algo diferente. Nesse caso, você é o Messi. Então, talvez, se o Atlético, que tem muitas opções pra esse meio campo, pensar em Christian, Alex, Fernandinho e Eric, correndo pra esses momentos de brilho de Terence e Vitor Roque, talvez possa fazer sentido. Mas... Eu acho que quando o nosso melhor jogador fala que ele não vem se sentindo confortável numa posição, a gente tem que ouvir ele, tá ligado? Existem alguns jogadores que, sim, merecem privilégio. E existem alguns jogadores que estão ali numa posição que eles precisam ser mais ouvidos, eles precisam ter ali um pouquinho de uma atenção maior, porque faz parte do jogo, né? Então... Acho que o Terence foi sincero, acho que o Terence abriu o jogo ali pra Munique. Gostaria que o Paulo Turra olhasse com carinho pra essa recomendação, podemos dizer assim, de Davi Terence, porque é um Terence confortável. O Atlético, ele ganha bastante. Repito, não sei se Terence é centralizado com pontas, talvez Terence é centralizado com mais gente no meio do campo. Eu acho que pode ser a melhor solução. Tô ficando um pouco traumatizado com esses pontas do Atlético, cara, eu vou ser bem sincero. Produzem pouco, entregam pouco a pólvora, entregam pouco os gols, e o Atlético sofre, velho. E o Atlético sofre com isso, sabe? Então, é isso. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueçam. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO. Valeu? Tamo junto. Tchau. Tchau.